Fala moçada! A mão friar que chove no São Paulo Hoje estou aqui de Tenerézão Rodovia dos Bandeirantes Do me your heart changing Feel instead Don't watch me out without you being Don't watch me out without you being Fala moçada! Olha, estou conseguindo fugir da chuva Curte o som Olha que aqui está quente Está calorzinho Está mal friar que chove no São Paulo Capital Aqui está calor Mas o tempo está meio carregado ainda Vocês devem estar ouvindo meu som de fundo São os almas Hoje estou aqui de Tenerézão Perdendo o medo de andar da moto de novo Medo dos assaltos Tentativas que estão ocorrendo Aqui em São Paulo Agora, mano Está complicado, viu? Vocês saem meio Nervoso Preocupado com essa moto aqui, mano Medo de ser roubado Assaltado, mano Dureza, viu? Estamos aqui na Rodovia dos Bandeirantes Quilômetro 36 Quilômetro 36 Primeiro pedágio Estou com fome Estou com fome Mary Kay Estou aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.